A criptomoeda da plataforma Odisse.com, Libcredits LBC, está em forte alta neste sábado, dia 5 de fevereiro A moeda, depois de um período de baixas, sobe mais de 8% Neste gráfico, você pode verificar, na parte vermelha, que a moeda desvalorizou bastante E tende a subir nos próximos dias Com o desenvolvimento da plataforma Odisse e a retomada da sua alta O produtor da Odisse.com vai ter motivos para sorrir Uma melhor remuneração de seu conteúdo E você, gosta da Odisse.com? Se inscreva na plataforma e venha fazer parte da comunidade cripto Que tende, no futuro, a desbancar o Facebook, o Youtube e outras plataformas de vídeo Será? Deixe aí seu comentário E fale o que você pensa C Então, comece a mim, eu vou ganhar Beleza Fala E se inscreva